Seu santo naval, Guaresma! Opa! Agora começa a aula! Moacir Augusto Soares Brandão nasceu no Espírito Santo do Pinhal, em 6 de janeiro de 1910. Mais conhecido como Brandão Filho, foi um ator e humorista brasileiro. No Brasil as raças se misturaram e dessa mistura nasceram tipos especiais. Quero saber os nomes, por exemplo. O que aconteceu quando se misturou? Um negro com um índio. Aí nasceu o Cafuso. Seu personagem, Sandoval Quaresma, era um dos alunos mais queridos do professor Raimundo, Chico Anísio, mas que embora acertasse perguntas difíceis durante as arguições, sempre falhava ao final na hora de tirar nota 10. O que aconteceu quando se misturou? O branco com o índio. Quebra, quebra na FUNAI. Qual é a nota? Nota 10. Vamos lá! Depois de vários filmes e do sucesso na Rádio Nacional, onde ficou por mais de 40 anos, Brandão Filho chegou à TV em programas e seriados cômicos como UAU. Balança Mas Não Cai, Faça Humor, Não Faça Guerra, Viva o Gordo, Chico Anísio Show, Estados Anísios de Chico City e a primeira versão de A Grande Família, em 1972. Após a experiência em A Grande Família, Brandão Filho foi para as novelas na TV Globo. No cinema ganhou o prêmio Air France de melhor ator do ano pelo filme Romance da Empregada, dirigido por Bruno Barreto. Participou da Escolinha do Professor Raimundo, um de seus últimos trabalhos na TV. Brandão Filho faleceu no dia 22 de março de 1998, aos 88 anos, de câncer, após sofrer duas paradas cardiorrespiratórias e permanecer internado por 40 dias no Hospital de Clínicas Rio Mar, na Barra da Tijuca. Seu corpo foi velado e sepultado no cemitério Jardim da Saudade, no bairro Carioca Jardim Sulacape. Legenda Adriana Zanotto